Agora o caso dos três meninos desaparecidos há mais de oito meses em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Agora tem uma explicação da polícia. As crianças teriam sido mortas com autorização de um chefe do tráfico. Uma investigação que parece estar perto do fim. Depois de muitas buscas em vão na região de Belfort Roxo, na Baixada Fluminense, a conclusão é de que Lucas Matheus, de 9 anos, Alexandre Silva, de 11, e Fernando Henrique, de 12, foram mortos com autorização de um chefe do tráfico de drogas. Uma das hipóteses é a de que o roubo de uma gaiola de passarinho por um dos meninos tenha motivado o crime. Eles reiteradamente furtavam passarinhos na comunidade. Passarinhos que têm o seu valor bem grande dentro de uma comunidade carente. Passarinhos que custam, às vezes, 300, 500, mil reais um passarinho. A última imagem que se tem dos meninos é essa. Os três a caminho de uma feira, no dia 27 de dezembro do ano passado. Pelas investigações, os criminosos fazem parte de uma facção que atua na região de Belfort Roxo. E a ordem para matar as crianças teria partido de dentro do sistema prisional, onde está o chefe do grupo. Tal pedido teria sido feito por Willer Castro da Silva, de 25 anos, conhecido como Estala. Ao saber da execução dos meninos, o traficante Vilton Carlos Rabelo Quintanilha, o Abelha, líder da maior facção criminosa do Rio, teria mandado matar o Willer no Complexo da Penha. A Abelha é quem aparece no vídeo divulgado pela Polícia Federal, cumprimentando o ex-secretário estadual de administração penitenciária, Rafael Montenegro, preso em agosto por ter sido flagrado em áudios negociando com traficantes. A família dos meninos não quis gravar a entrevista. Por telefone, a avó de Lucas e Alexandre disse não acreditar na morte dos garotos. Para ela, essa é apenas uma tentativa da polícia de encerrar o caso rapidamente.